Isto não vai ser fácil. Boa tarde, senhora Delange. O meu marido não está. Por outro lado, a Eleonor prometeu que se vai despedir durante a recortagem. Já vai. Não é esta a repetagem, será outra. No fundo, para reviver um pouco como se... Não é esta o Eleonor também, é outra, exatamente. Não, prometeste agora, não é. Tira, tira, tira. És o melhor amigo do meu marido, ele adora-te. Delange, não pode-se me fazer sofrer mais do que achas de sofrer. Fazer isto ao rapaz, acho que não é correto. Não é correto. Isto aí é que está. Aí é que está. O que é que realmente é correto ou não, o que é que realmente se pode fazer ou não. Isto é assim, a verdade é que é uma mulher que está muito dividida, que ama dois homens, é feliz no casamento, é feliz em casa, mas vive uma coisa incontrolável, que eu acho que todos nós já vivemos essas coisas assim, que não dá para explicar. Eu nunca pensei que pudesse acontecer algo assim. Uma paixão proibida aqui pelo Manuel, que é o nosso querido Léo. É o Léo e a Léo. Delange, eu estou apaixonado por ti. Apaixonado. Ai, não brinques. Eu nunca falei tão sério na minha vida. É sério o que ela sente, é um grande dilema moral que ela vive, é uma coisa que eu acho que muita gente se vai identificar. Você sabe, Daniel, eu... Estou destito nesta brincadeira, assim, não tenho. Desculpa-se, vou pensar que eu sou uma pessoa má, porque ela gosta mesmo dos dois homens e não sei o quê. Ela não é má, ela não é má, ela vive esta coisa, Daniel. Não sejas assim, não é verdade. Eu é que sou uma boa pessoa, realmente. O teu amigo é mesmo muito gentil. Um amigo assim aqui em Coimbra, longe da nossa ilha, foi a melhor coisa que me aconteceu. Como um presente de Deus. Não podem proteger Adelaide dizendo que ela é uma mulher apaixonada por dois homens. Isso não existe, por favor. Como não existe? Como é, como é? Não, existe. Existir, existe. Mas ninguém me põe na prática como Adelaide põe. Já estava a ficar preocupado? Combinámos encontrar aqui no fim da tarde? Ah, eu sei, desculpa. Eu tive um imprevisto. Um aluno me pediu ajuda com um latim. Ah, essa tua mania de ajudar todo mundo ainda te vai prejudicar. Hoje em dia, tanto no Brasil como no resto do mundo, a gente está vivendo uma crise moral. Que eu acho que esse núcleo, de uma maneira menor e microcosmo do que acontece no resto do mundo, eu acho que ele representa justamente isso que a gente vive hoje em dia, que é a quantidade de pessoas que não tem mais o branco e o preto. Hoje é o cinza, então as pessoas transitam nessa área em que tudo pode, tudo vale, e tudo dá-se um jeito, e não tem problema, e tudo tem uma justificativa, assim, sem querer falar mal do personagem da Leonor, nem do meu, assim. Mas eu acho que hoje em dia, eu acho que o nosso núcleo reflete isso bem, assim. Como é fácil você se desvirtuar por um desejo, por um prazer imediato, e sem parar pra dar aquela recuada e pensar um segundo antes de tomar uma ação, assim. Então eu acho que as pessoas vão se identificar, se não no nível consciente, no nível inconsciente, com o que acontece com os nossos personagens, que é justamente isso, assim. A facilidade, não pela idade deles, assim, mas eu acho que é uma questão de valores mesmo, que hoje em dia está muito em voga, que é a questão desses personagens e das outras pessoas na sociedade poderem dizer sim tão rápido pra coisas que, há algum tempo atrás, ou se você parar pra pensar bem, são coisas super prejudiciais pro caráter, e que afetam a vida das pessoas de uma maneira negativa. Então, tanto a nível político, quanto a nível, né, dos civis, assim. Eu acho que é uma coisa também que o nosso núcleo tem tentado passar, tentado, é não ser aquela coisa clichê, ou seja, não há vítima, não há o traído, não há... Quer dizer, obviamente que há aqui coisas específicas, mas não é só... Ponto, Nuno, fala tu, então. Eu sou traído, eu sou a vítima, desculpem. Eu não percebo. O Adelay também é uma vítima. Pronto, culpado é o Manuel. Sabe quem é que eu acho que é o real culpado? É o Daniel Oliveira. É, 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 vem cá, vem cá. É o Daniel. Se tu deixares o Manuel, quem sabe. É, mano! Eu não percebo. É ótimo trabalhar com eles os dois, é uma equipa fantástica, demos-nos muito bem desde Coimbra, e acrescento só um bocadinho aquilo que o Manuel estava a dizer, é realmente verdade, o meu amigo Leonardo Carvalho. Gosto muito dele, António... Leonardo Carvalho. Eu acho que realmente bons amigos, é insustentável. Bons amigos. Entre aspas, mas espera aí, agora vamos falar um pouco do primeiro capítulo. O que é que você achou? Eu gostei muito. Você achou bonito? Achei bonito. Acho que, pelo menos o nosso núcleo, acho que devia só... só se vir, deveria mostrar tudo no segundo ou terceiro. Os meus canos são os nossos, do primeiro capítulo. Sem dúvida. Sem dúvida, António. Óbvio que são. Até o que 66, que é onde a gente recebeu de longe o melhor núcleo da novela. Você não concorda? Concordo, completamente. Não é nada melhor que nós, quer dizer... A novela devia se chamar... Estevão, Adelaide e Manuel. Um triângulo proibido. Triângulo proibido, claro. Adelaide está à minha espera. Quer jantar conosco? Não, não, obrigado. Já estou satisfeito. Agora vou-te gravar a ti. Vamos pôr a câmera no nosso ombro e apareces tu também, que só faltas tu. É verdade, os câmeras nunca aparecem. Eu acho que é uma pena. Aparece apenas sempre o nome dele. Anda cá, cá. Anda cá. Aê! Fez anos ontem, vem pensar aniversário ao Rúlio de Jardim. Está um bocado queimado, então. Esqueceu-se do protetor. O Daniel também está, escandalosamente. Trabalho difícil, hein? Não fizeram creme. Mas é isso aí, pessoal. Assiste a novela, Paixões Proibidas, estreia. Espero que continuem a gostar e que... E é isso que falam em vocês. Eu não sei mais o que é que é que é isso. Eu também não. Eu acho que está tudo dito. Paixões Proibidas, a nova novela da RTP. Uh!